Família, saudações. Espero ser breve e muito curto com essa minha primeira intervenção sobre o 27 de maio de 1977. Como eu já tivera dito que ia fazer vários vídeos sobre o 27 de maio de 1977. Então cá estamos a fazer o primeiro vídeo muito rápido sobre o 27 de maio de 1977 e é aquilo que eu sempre tenho dito, as leituras do fraccionismo. Dalila Cabrito, uma historiadora portuguesa que já falseu. Essa é a sua quinta edição do livro Purga em Angola e a sua primeira edição foi lançada em 2009. Sim, em 2009. Não, 2007. Desculpa, 2007. Foi um abalo total para muitos de nós angolanos, sobretudo aqueles que não sabiam o que essa data do 27 de maio simbolizava para nós. Em primeiro lugar, devo dizer que o meu espírito de fazer este vídeo é no sentido de mantermos a história. Porque fala-se de todos os pontos da nossa história, mas o importante é perdoar, mas não esquecer. Para que esse não esquecimento da história nos permite a não repetirmos novamente esta data. Portanto, logo no início, uma situação muito importante para dividir aqui nas leituras do fraccionismo do 27 de maio de 1977. Devo dizer que uma das figuras mais importantes deste invento já não se encontram em vida. Mas a determinada altura, Dalila Cabrito diz que quando Neto, Agostinho Neto, se apercebeu que havia insatisfação no seio do MPLA, Agostinho Neto pede em fevereiro, em fevereiro de 1977, quando já tinha pessoas a serem presa, Agostinho Neto pede a José Eduardo dos Santos e a Lúcio Lara, para fazerem um inquérito, para então dizerem o Agostinho Neto, se, com base naquilo que eles foram fazer no inquérito, se realmente existe isso que está a dizer fraccionismo. Para a nossa experiência de tudo aquilo que a gente procura é a ter informação sobre esse inquérito que Lúcio Lara e José Eduardo dos Santos, os dois, já falcido, foram fazer, até hoje ninguém sabe do inquérito. Mas há quem diga que o silêncio dos dois permitiu Agostinho Neto, então, avançar com as matanças do 27 de maio. Por isso é que você lê nas publicações do Jornal da Angola, vamos lhes matar, vamos lhes cuspir, vamos lhes amarrar onde lhes encontrarmos. Portanto, este é o primeiro cenário da leitura do fraccionismo que aconteceu no dia 27 de maio de 1977. Devo retirar aqui que o Manu Gica não é a primeira vez que faz esse tipo de vídeo, portanto, há muitos anos atrás eu fiz a grande questão sobre o 27 de maio, que também foi sobre de 1 a 27 de maio de 2015, e depois fiz então o Silêncio 77. Portanto, hoje estamos esperando a outro cenário, as leituras do 27 de maio de 1977. A minha companheira de hoje é Dalila Cabrito, a historiadora portuguesa, e nós vamos voltar então com outras figuras daqui para frente. Um abraço, estamos juntos. 27 de maio de 1977 é uma data para ficar na nossa história, que vai nos ajudar a lembrar que o sacrifício daqueles filhos da terra, incluído o meu pai, não foi em vão, mas devemos não nos vangloriar sobre essa situação, mas devemos parar para refletir que realmente foi um momento difícil, e que hoje temos que aprender com os nossos erros. Obrigado, eu sou o Gica Tetemba, um abraço, estamos juntos, continuem a acompanhar.